E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Reclamar de aumento de preço já virou rotina, não é mesmo? É aumento da carne, de outros alimentos, de tarifas, de combustíveis. O IPCA em 12 meses já beira os 9%. O ministro Paulo Guedes, como vimos, argumentou mais uma vez que é um problema global, que está dentro do jogo. Mas para a população, que já encara o aumento da pobreza e do desemprego, as consequências são bem sérias. Está difícil até para quem está empregado. É nítido o peso dos aumentos sobre o poder de compra, o que pode acabar afetando o ritmo de atividade. Ainda mais porque, para segurar a inflação, o Banco Central tem acelerado a elevação dos juros básicos, encarecendo o crédito, que é outro fator de contenção do consumo. Se imaginava uma acomodação após uma fase de desequilíbrio maior entre oferta e demanda, pressão de consumo no exterior, com a retomada de grandes economias, ou até pelo efeito do aperto dos juros. Mas, em vez disso, as projeções só pioram. Além do mercado, agora o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, anunciou a alta da previsão do IPCA deste ano para 7,1%, superando muito o teto da meta, que é 5,25%. Para 2022, a projeção foi a 4,1%, com o centro da meta em 3,5%. Isso mostra um impacto meio limitado do aperto nos juros, até porque a inflação tem subido e pode subir mais, por fatores que não dependem da demanda, como novos aumentos da energia ou de alimentos pelas condições climáticas. A inflação mais alta era esperada, mas o jogo está ficando mais arriscado, com muitas peças colocadas no tabuleiro. Laerte. A inflação mais alta era esperada, mas o jogo está ficando mais alta da área, que é o nível mais alto da área. Obrigado.